Bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora é bom dia. O meu nome é Karina Padilha e eu irei falar de a dor de Afei, capítulo 3 e 4. Eu erro muito nos capítulos, é mais graça. Eu não erro em livro. Eu leio, leio, leio. Eu erro muito. Mas vamos lá. No capítulo 3, ela acorda e vê o ex-marido dela, a garota. E nisso ela fala, marido, marido, marido. E ele assusta, porque ele a vê, ele, ele sente algo por ela, ele viu a mãe de outra vida e ele, ele e ocorreu a mesma coisa. E aí eu explico o que o apiritismo nos explica. Muitas das vezes, gente, a gente olha, olha, olha para uma pessoa e fala, eu não vou com a cara dessa pessoa. Gente, eu tenho nojo dessa pessoa, mas eu não sei o motivo que eu tenho nojo dessa pessoa. E ocorre o oposto quando a gente vê uma pessoa e fala, nossa, eu conheci, a pessoa hoje. Mas parece que eu a conheço há anos. Isso vem de outras vidas. Nós não lembramos a nossa vida passada, mas o nosso subconsciente, ele lembra. E há marcas do nosso subconsciente que é, ela fala assim, eu já vi essa pessoa, eu já vi essa pessoa, eu conheço essa pessoa, eu posso ter ou não amizade com essa pessoa. E nisso, elas acordam, ele vai embora, é para a casa, super alto, escutado. E aí vem o tio dele, que era o marido da mãe dele. E ela vê ele, ela se assusta. E ele vê ela e ele se encanta. Ah, apesar, ele hoje olhar muito a beleza para as mulheres mais novas e tudo, ele se encanta com a beleza dela. E aí ele fala que ele vai levar ela para casa. E nisso, ela se assusta, ela fica muda. E agora, o irmão dele, o Chega, que é aquele irmão que em outras vidas era o Ka-pa-ataz, que ele não era ninguém. Mas ela, a Durian, era o amor da vida dela e o pai do filho dela. E aí ela vai e alega para a Nora que aquele homem é o pai biológico do filho dela. E aí a outra se assusta. Mas antes disso, gente, elas passam por senhoras ou milhações com a governanta da casa, que faz um lanche com leite, com leite, com leite para cada uma, que era um pão de forma com a geleia. E geralmente os coreanos, eles almoçam, né? no café da manhã, almoço e a janta. Então assim, eles têm esse nosso costume ocidental, o de comer... como a gente come. E aí, a hora que o amor da vida, o da Durian, o Chega, ele fala para a governanta, governanta e fazer arroz e fazer uma comida para ela comer. E o modo que ela lembra o dele, o modo que ele atrasava o no passado, era a mesma coisa, o do hoje. E aí nós iremos a falar, as nossas tendências de outras vidas, nós carregamos ela para o hoje. e isso aí é fato. E aí nessas tendências do hoje, né? Onde o nós é vamos... é falar, olha, eu era assim ontem, mas o amanhã nós iremos ser assim. Claro que os nossos defeitos a cada vida, eles são lapidados, mas as nossas qualidades, elas ainda serão as mesmas de ontem e de hoje. E o lance dela é ver o ex-marido, quando o dela, ela morre o de medo, ele cumprir a promessa, o do leito, o de morte dele, que onde ele estiver, é que ele ainda iria até ela. E isso gente, ela não amava, ela o respeitava ele. por ela ser nobre, por ela ser nobre, por ela ser a esposa dele, mas não era amor, é da parte dela, não a dele. E o medo que ela tem esse amor, ela não é viver o amor que ela não viveu na outra vida, que era o amor do homem que era o seu capataz. E hoje esse homem é um nobre, entendeu? É um nobre, rico, casado. E nós vamos passar para o capítulo 4, a hora que ela vê a sogra dela na casa dos dois filhos. E aí ela assusta, que ela sabe que ela sabe que é a sogra dela, é o amor da vida dela, que hoje é filho da sogra dela. Gente, outro dia nós, era que dia? Eu acho que era quarta-feira, nós estávamos a falar na casa espírita, que muitas das vezes, nossos pais, nossos irmãos, essa linhagem mais direta, eles foram os nossos piores inimigos, talvez até assassinos nossos. E aí ele vem para nós, é na mesma família nossa, e para o reajuste. E hoje é o filho querido dela. Mas não é o filho o amado dela, é porque o outro que era o filho é filho é dela em outra vida, esse sim, é o filho amado dela. Mas hoje ela é mais cordial com ele. O porquê? que hoje ele é o sangue, é do sangue dela. E aí, gente, nós vamos ver mais uma vez, a como é o ex-apiritismo é a nossa terceira revelação, onde ele irá trabalhar a nossa achão e reação, são a nossa causa e o efeito que a gente o traz para a nossa vida. E é isso. é as nossas tendências, os nossos amores, as nossas desavenças. E aí, a hora que ela vê que a ex-sogra dela está viva, e que o núcleo daquela família é o todos conhecidos dela. E aí, nós iremos falar. Gente, na quarta-feira, eu acho que esse drama é o todo meu estudo da quarta-feira na casa espírita. Na quarta-feira é na casa espírita, nós estávamos falando isso, que a nossa família é a mais excerta de hoje. É porque é o mesmo, o núcleo de outras vidas. que nós sempre iremos barrar com as pessoas de nossas famílias. É um artículo que nunca irá se separar, que é um artículo que é um artículo com o tino de várias e várias e várias e várias vidas. Aí, eu falo assim para mim, Ah, mas Karina, mas e os nossos reajustes? Os nossos reajustes sempre irão aparecer na nossa vida. Mas a nossa família de ontem, de duas vidas para trás, ela irá ser sempre a mesma. E nesse drama, ele nos mostra isso. Então aí, gente, gente, pense o seguinte, e faça sempre o bem. Não importa se aquela pessoa daquela família sua, não é fácil ou é bem maior. Às vezes, é melhor a gente afastar que fazer o mal. e isso é a coisa mais excerta. Outra coisa que eu achei nesse drama é que a esposa do do filho da ex-sogra do Durant, que foi ela que achou as duas mulheres, ela quer as duas longe da casa. E aí, nós vamos ver. É o ciúme que há aquele incômodo, os olhares do marido, é o cuidado que ele há com a outra, mesmo ele falando. Eu faço isso pela educação que a minha avó me deu, de tratar todo mundo muito bem. Isso, gente, é fato. Um é bom dia, não dói. Um é boa tarde, não dói. Um é por favor, não dói. E muitas muitas pessoas esquecem isso. Esquecem os seus eritais da educação. E isso não é legal. Isso não é bom. É ser arrogante, não é ser fino. E aí, a sogra, a ex-sogra do Durant, ela olha para elas, ela acha as duas loucas, mas elas falam. Elas são mulheres distintas e educadas. Que nem eles têm essa educação que as duas têm. E aí, irá cair no que eu falei lá atrás. Mas as nossas tendências de ontem, elas são as mesmas de hoje. Nada muda. O lance do Durant, ela fala, vamos viver como hoje. Não vamos falar do passado. Que eles já estão nos achando louca. E aí, que a gente vê que, às vezes, o passado e o presente, eles se encontram. Que eles trabalham juntos. Não que isso irá ocorrer em nossa vida. Mas, aqui, está o nosso passado. Mesmo que a gente não se lembre. E eu acho que essa fala, que o Odorama, ele nos mexe. Que ele nos diz isso. E talvez, muitas pessoas, elas não vão entender isso. O lance que, muitas delas, não é ver as obras de Kardec. E aí, fala, esse Odorama, ele é fantasia. Mas, não, gente. É um Odorama espírita. É um Odorama que ele nos traz, a cada capítulo, um A. É um A. Aprende o lado maior para a nossa evolução. Mas, aí, nós vamos ver, por último, a Nora, que ama a sogra. A hora que ela, ele sabe que a sogra, ele está no bar com os filhos e a outra Nora, ela se arruma e vai para a casa da sogra. E aí, ela passa a noite, olha. Ela cuida daquela sogra. E, no capítulo 5, nós vamos falar muito sobre isso, tá? É porque esse foi o finalzinho. Mas, eu creio que esse Odorama, né? O modo que foi que a sogra estava bêbada e tudo. Ao meu ver, é assento, entendeu? E, eu acho que nós vamos ver mais, né? Ela querendo muito viver aquele amor que não é correspondido, entendeu? E, nós vamos ver o perigo desse amor quando ele não é correspondido. E, aí, entra isso que eu falei, o assédio, né? Que é o querer, mas a outra, a pessoa não quer. Então, assim, eu acho que, que, assim, há muitas coisas para ser faladas. Há umas coisas para ser faladas. Há umas partes que eu não falei pra não andar spoiler totalmente. Mas, eu acho que eu em-o... o bem o todo, entendeu? Espero que vocês adorarem a minha resenha de hoje. Curte o meu vídeo, se inscreva no canal e comente. Beijos, tchau tchau. E hoje tem mais vídeos, tá gente? Tchau tchau.